Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trouxe pra vocês um bolo no tema basquete. Quem aí é fã de basquete, comenta aqui pra mim. E se você não é fã de basquete, qual é o esporte que você gosta de praticar? Você gosta de praticar esporte? Deixa pra mim aqui nos comentários, que eu vou gostar muito de saber. Eu tenho aí um bolo de 15 cm de diâmetro por 11 cm de altura, mais ou menos, não chegou a ficar com 12 não. Massa branca, manteiga da Mari e recheio de chocolate. Tô utilizando chantilly estabilizado com pó pra glacê real e utilizei o corante laranja pra chegar nesse tom aí de laranja mesmo que vocês estão vendo. Não se esquece, galera, de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações pra não perder nada. Não esquece também de passar aqui no box de informações, porque você vai encontrar o WhatsApp pro curso presencial e o link pra compra do curso online, tá bom? Bom, depois que eu alisei o topo, eu alisei também a lateral. Olha que bonito, gente, que tá essas cores aí, esse laranja e esse branco. Mas eu vou fazer um wave cake, então vai ficar um sombreado aí desse branco com esse laranja. Pra fazer o wave cake, dessa vez eu escolhi a minha espátula pequenininha. Começo passando reto e depois eu vou fazendo o zig-zag, né, as ondas e vou subindo gradativamente. E aí, olha que legal, o branco, ele ficou meio que sombreado com laranja, ficou discreto, ficou bonito, eu gostei bastante. Mantive as minhas esquinas imperfeitas e agora eu estou fazendo a espiral pra fazer o acabamento no topo do meu bolo, mas é opcional, tá? Caso você não queira fazer, não precisa. Agora eu vou colocar o topo. Aqui no canal tem dois vídeos onde eu ensino a fazer o topo pelo celular, mas você pode também, como eu sempre falo, né, mandar fazer numa gráfica. Fica bem bonito, eu gosto bastante. Gente, olha que topo legal, ele é todo 3D, assim, tem os elementos em 3D e vai conversando, vai tipo contando uma história mesmo. Eu achei muito bacana e fica legal, fica muito legal, acho que vale super a pena. Então, pessoal, esse é o resultado final do bolo de hoje, eu gostei muito, achei que ficou tão lindinho, tão lindinho, e eu espero muito que vocês também tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, é arroba mundo doce da Mari, e se não participa do grupo e da página do Facebook, corre lá, mundo doce da Mari também. Lembrando, gente, que no grupo do Facebook é onde você vai lá e posta os seus trabalhos, tira as suas dúvidas. As meninas que fazem parte do grupo, elas estão todas sempre lá, dispostas a ajudar, a dar dicas, então vai no grupo também, na página, pra assistir outros vídeos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!